Café, Prosa e Missões Apresentação Mariano Júnior Um programa da Junta Missionária de Pinheiros Realização IPPTV Somente adorar a ti, louvores vamos te dar Somente adorar a ti, louvores vamos te dar Você sabia que a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros Sabia que nós apoiamos hoje cerca de 30 missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo? Os nossos missionários estão no Brasil, Peru, Nova Zelândia, Nepal, Paraguai, Mongólia, Panamá, Guiné-Bissau e outros países Seja um contribuinte fiel, ore, contribua e envolva-se com missões Junta Missionária de Pinheiros Nós fazemos parte de uma igreja missionária Olá, bom dia, bom dia, graça e paz É com muita alegria que estamos aqui iniciando mais um projeto aqui da Junta Missionária de Pinheiros o programa Café, Prosa e Missões aqui pela IPPTV Muito, muito gostoso poder ver e rever estar em contato com amigos e irmãos em Cristo espalhados por todo o Brasil com muita alegria que estamos hoje, queridos, iniciando esse projeto projeto de Deus pedimos não só a sua audiência, seu apoio, suas orações para que juntos, todas as terças e quintas possamos estar juntos às nove da manhã aqui, batendo um papo, um prosa missionária também conhecendo os nossos missionários recebendo convidados boa música para alegrar o nosso coração mas também exaltar, louvar o nome do Senhor Jesus então fica aqui já registrado o nosso forte abraço a todos os queridos você que está acompanhando pelo Youtube você que está acompanhando também pela página do Facebook da Junta Missionária de Pinheiros um forte abraço aí para vocês também pelo Facebook da Rádio IPB3 Rádio com a Imagem e o Facebook oficial da SAF da nossa Sociedade Auxiliadora Feminina através dessa parceria com a Confederação Nacional do Trabalho Feminino sejam todos bem-vindos aqui no Café, Prosa e Missões agora no nosso momento devocional vamos receber o pastor Arival Dias de Cassimiro trazendo aqui no momento devocional o momento promessas Alô você nossa devocional de hoje Mateus capítulo 28 versos de 18 a 20 Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos se você é cristão se você faz parte da igreja nós temos uma grande comissão a cumprir nessa vida eu e você nós estamos aqui na história vivendo esse momento para cumprir essa grande comissão e se ela é grande todas as outras são pequenas significa que essa grande comissão ela é a mais importante da sua vida como crente e eu quero destacar aqui quatro pontos bem simples para que você possa entender primeiro essa grande comissão ela é grande em sua autoridade ela nos foi dada por Jesus e ele diz assim toda autoridade me foi dada no céu e na terra então veja bem eu e você nós vamos cumprir essa grande comissão nós vamos realizar essa grande comissão sob debaixo da autoridade de Jesus então significa que você e eu nós estamos revestidos de autoridade nós estamos autorizados por aquele que tem toda autoridade no céu e na terra nós estamos debaixo de uma grande autorização segundo lugar eu queria destacar para você que essa grande comissão ela é grande não somente por causa da autoridade que nos é dada mas ela é grande também em sua missão é uma missão gloriosa fazer discípulos fazer alunos aprendizes seguidores imitadores de Cristo batizando essas pessoas e ensinando essas pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus nos ensinou que coisa maravilhosa significa que a nossa missão é a missão de transformar vidas de influenciar pessoas para o bem tirá-las de uma situação espiritual e levá-las para uma situação melhor no poder de Deus então a grande comissão ela é grande em sua autoridade ela é grande em sua missão não existe uma missão mais privilegiosa mais importante do que levar o evangelho a uma pessoa terceiro lugar essa grande comissão ela é grande em seu alcance Jesus diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações é uma missão globalizada é uma missão multicultural multirracial é pregar o evangelho de Jesus a toda criatura é levar o evangelho de onde você está até os confins da terra que coisa maravilhosa a geografia da missão ela é grande demais ela alcança as pessoas mais distantes ela alcança os pecadores mais pecadores não há aqui dimensão geográfica dimensão de tempo de profundidade que essa missão não possa alcançar que o evangelho de Jesus Cristo não possa alcançar mas eu quero encerrar dizendo que essa grande comissão ela é grande também em sua promessa porque aquele que tem toda a autoridade que é Jesus Cristo tanto no céu e na terra que nos manda que nos envia diz o texto eis que estou convosco todos os dias até a consumação do céu então aqui nós temos a grande promessa e essa promessa é uma promessa de companhia Ele está conosco Jesus nos envia mas Ele vai junto e por causa da sua presença nós desfrutamos de algo maravilhoso porque a sua presença significa vitória porque a sua presença significa coragem porque a sua presença significa que o evangelho Ele é irresistível a sua presença significa também poder consolo conforto alegria então meu irmão se você está aí meio perdido na vida você como crente achando que o seu cristianismo não tem sentido não tem significado eu quero dizer pra você em nome de Jesus que eu e você nós estamos vivendo hoje como cristãos na terra para cumprir essa grande comissão você é um missionário de Deus você tem uma missão pra cumprir então por favor cumpra a missão Deus te abençoe um bom dia pra você que coisa boa maravilha poder ouvir a palavra de Deus poder deliciar com essas promessas maravilhosas agradecemos ao senhor a vida do pastor Arival e também a parceria aqui conosco no programa café prosa e missões é de fato sempre bom podermos aguardar e experimentar as promessas de Deus na sua santa palavra como eu falei também aqui no café prosa e missões não só aqui pela IPPTV pelo youtube mas também pela página oficial da junta missionária de pinheiros pela página oficial no facebook da sociedade auxiliadora feminina a nossa confederação nacional de safres a quem já enviamos um forte abraço a todas as meninas da safre do brasil também a rádio IPB3 rádio com imagem esta parceria aí um abraço Arthur Mendes que Deus esteja abençoando aí a sua vida também eu comentei que teríamos boa música músicas que de fato elevam a nosso desejo de louvar e adorar o senhor e um grande parceiro nosso vai estar presente aqui no café prosa e missões é o jovem Victor Quevedo o Victor vai cantar pra nós aqui uma bela canção você vai acompanhar com certeza vai gostar muito e aproveite e acompanhe as redes sociais do Victor tá bom homem de Deus comprometido com a palavra de Deus um excelente músico a serviço do senhor ok um abraço também pra todos que estão mandando aí um alôzinho no chat aí dê sua mensagem aí não é você que tá acompanhando pelo facebook também você pode ir lá e fazer sua assinatura sua inscrição na IPPTV no nosso canal do youtube bata lá o sininho marque presença é muito bom contar com o carinho de vocês vamos ouvir Victor Quevedo louvando ao senhor tu és fiel meu pai celeste pleno poder aos teus filhos darás nunca mudaste se tu nunca faltaste tal como eras tu sempre serás tu és fiel senhor tu és fiel senhor dia após dia com benção com benção sem fim tua mercê me sustenta e me guarda tu és fiel senhor fiel a mim flores e frutos montanhas e mares sol duas estrelas no céu a brilhar tudo criaste na terra e nos mares todo o universo vem pois te louvar tu és fiel senhor tu és fiel senhor dia após dia com benção sem fim tua mercê me sustenta e me guarda tu és fiel senhor fiel a mim lembra o perdão tu dás paz segurança cada momento me guia me guia e no porvir oh que doce esperança desfrutarei do teu e por favor tu és fiel senhor tu és fiel senhor dia após dia com benção sem fim tua mercê me sustenta e me guarda tu és fiel senhor fiel a mim tu és fiel senhor tu és fiel senhor tu és fiel senhor dia após dia com benção sem fim tua mercê me sustenta e me guarda tu és fiel senhor fiel a mim tua mercê me sustenta e me guarda tu és fiel senhor fiel a mim que maravilha que coisa boa que música de qualidade um hino belíssimo que fala retrata a fidelidade do senhor obrigado Victor Deus seja abençoando sua vida a toda sua família e o seu ministério muito obrigado por ser companheiro nosso aqui no café prosa e missões e aqui como o nome mesmo diz café prosa e missões chegou a hora da prosa a prosa rapidinha e o nosso convidado de hoje aqui para prosear conosco e tomar um café é o pastor Guto pastor lá na cidade de registro parceiro da junta pastor da igreja Jardim Ipanema na cidade de registro em São Paulo que tem sido um companheiro tem sido um parceiro também da junta missionária de Pinheiros vamos receber aqui o pastor Guto e tomar esse café e essa prosa rapidinha com ele já está na tela aí o nosso querido pastor Guto e aí pastor tudo bem querido tudo bem reverendo Mariano bom dia a todos aí que estão conosco nessa live é uma alegria estarmos juntos nessa prosa e eu queria primeiro parabenizar o reverendo Mariano todos os reverendos presbiterianos que hoje é o dia do pastor presbiteriano então parabéns a todos os nossos irmãos coisa boa coisa boa dia do pastor presbiteriano 17 de dezembro comemorado em todas as igrejas em todas as regiões amanhecemos o dia acredito que você também recebemos o carinho de irmãos de amigos de colegas de pastoreio de pastorado e aproveitamos aqui estendemos esse abraço a todos os pastores pelo dia do pastor e o nosso desejo é que todo pastor tenha perto dele sempre muitas ovelhas para serem apacentadas cuidadas porque esse é o ministério que o senhor nos presenteou com ele meu pastor me diga uma coisa como que aí pra vocês na região de vocês de registro desse vale maravilhoso qual a importância de uma junta missionária de uma agência missionária fazer parcerias para que possam auxiliar as igrejas na expansão do evangelho em sua região fala um pouquinho sobre essa região onde você pastoreia e onde temos mantido parcerias bem pra nós tem sido realmente uma uma bênção de Deus essa parceria é o Vale do Ribeiro é um lugar muito especial é nós temos visto a boa mão de Deus aqui nesse lugar é a igreja presteriana de Pinheiros tem sido pra nós uma igreja que tem nos inspirado na caminhada essa parceria nós começamos com a igreja de Pinheiros e eu queria ressaltar muito isso porque nós começamos a ir nos congressos aí de Pinheiros né então mais do que parceria financeira eu creio que a palavra de Deus ministrada aos nossos corações através dos congressos que participamos e eu pude levar aqui 20 líderes da minha igreja no primeiro congresso que nós fomos aquilo nos nos trouxe um 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 reavivamento eu diria pra que a gente pudesse voltar pro Vale do Ribeira e olhar pra nossa região aqui com um olhar muito diferente e um olhar realmente missionário e Deus colocou em nosso coração esse desejo de começar a plantar novas igrejas aqui no Vale do Ribeira então a partir disso eu eu diria que nós começamos a um movimento aqui na igreja do Ipanema em especial pra nós podermos plantar a primeira igreja aqui que é a igreja apesteia no Jardim agroxá uma congregação que está aí sendo plantada já estamos com o obreiro no campo e a partir disso a partir desse momento de plantação Deus começou também a despertar os nossos irmãos aqui no Ipanema e também outros colegas aqui na região também foram pra esses congressos estão sendo despertados e aqui no Vale do Ribeira nós já estamos plantando uma nova igreja ali em Eldorado a Vila Nova também que é uma igreja que está sendo plantada a Junta de Missões de Pinheiros e a Junta de Missões Nacionais contribuíram aqui na parceria e o templo já está construído já está quase tudo organizado o templo e o ano que vem provavelmente vai ser conduzido a organização de mais uma igreja e a igreja de Botuquara aqui em Jacupiranga que também esse ano aqui foi aprovado em nosso presbitério pra organizar mais uma igreja aqui através dessa parceria da Junta de Missões de Pinheiros que também deu um fôlego né em especial aqui pra nossa região na questão financeira e isso nos ajudou muito aqui na região estamos ali com um evangelista em Eldorado e um pastor já ali em Botucara que é o pastor pro próximo ano a partir da organização então da igreja que acontecerá provavelmente na reunião do presbitério em fevereiro então nós estamos muito felizes aqui por tudo que está acontecendo nós temos aqui o pastor Marco Antônio da igreja do nosso teto que também está iniciando a plantação de uma nova igreja aqui no Jardim em Paulistano um bairro exponencial aqui de registro e que tem crescido muito a cidade pra aquele lado lá assim como no Agroxá muito parecido com Agroxá e o pastor Marco alugou um salão antes da pandemia e aí veio a pandemia né e tudo parou mas não parou o sonho não parou o desejo de pregar a palavra de plantar igreja então nós estamos aí ainda hoje eu falei com ele pra ver como é que tava o projeto e ele me disse que o salão continua alugado já tá todo preparado pra começar a receber as pessoas ali e a evangelização né já está iniciando ali naquele lugar então nós estamos muito felizes por tudo aquilo que Deus tem feito aqui no Vale do Ribeira e essas parcerias contribuem muito né pra que a gente possa também avançar né um pouco mais rápido aí no sentido de alcançar nosso povo aqui do Vale do Ribeira amém desculpe reverentou não 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 querido estou dizendo amém por tudo isso que está acontecendo por toda esse essa ação não é conjunta aí dos irmãos aí da tanto aí do Vale do Ribeira as igrejas o presbitério se mobilizando e a Junta de Pinheiro sendo aí uma parceira não é para alavancar não é mais o trabalho mas aqui pra nós é sempre motivo de grande alegria estar participando dessas parcerias não é vendo as igrejas se multiplicando aqui no estado de São Paulo em outras regiões pastor para para finalizar a nossa prosa quais são os desafios que você gostaria que as pessoas que estão nos assistindo nos ouvindo através das diversas redes sociais pudesse guardar para estar orando de forma específica aí para a região aí do Vale da Ribeira isso eu gostaria de que os irmãos pudessem estar orando nosso grande desafio aqui para o próximo ano é a compra do terreno aqui do Agrochá nós estamos aí em vias de compra desse terreno mas o local é um local ainda que tem problemas com questão de escritura essas questões ainda está sendo tratado aqui pela prefeitura para poder regularizar esses terrenos que existem ali e os que existem já estão muito caros né então mas saiu agora um loteamento lá que nós vamos ver ainda hoje inclusive começaram a vender esses terrenos lá e nós estamos indo lá para poder ver essa questão do Agrochá então e também orar por obreiros irmãos nós precisamos de obreiros capacitados para plantar essas novas igrejas então a grande dificuldade tem sido também a questão obreiro então que você também que está nos ouvindo possa se despertar para a obra missionária e eu vi uma coisa do reverendo Hamilton que me incomodou bastante no sentido de que nós precisamos pregar em nossos púlpitos sobre a vocação o chamado para a obra e orar por nossos filhos para que eles possam então não só pensar numa faculdade secular mas também se entregar ao senhor para servi-lo na obra porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos verdade 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 que nossos igrejas aqui então sejam despertadas nesse fervor missionário eu tenho orado por isso eu desperto em nossos corações esse fervor missionário amém amém vamos então aí orar por vocação orar por obreiros para o Vale do Ribeira e também pela compra do terreno lá no Jardim Agrochá anote aí querido irmão ou irmã e já coloque aí os seus joelhos a serviço da obra reverendo muito obrigado pela participação conosco nessa prosa rápida que estão tendo agora e vamos continuar em outras oportunidades falando sobre o trabalho aí no Vale da Ribeira ok forte abraço a toda a família a todos da igreja agora nós vamos reverendo você pode até acompanhar daí nós vamos para a entrevista missionária de hoje vamos ouvir aí o reverendo Alfonso falando para nós aqui ele que é lá de Arequipa Peru missionário transcultural parceria da APMT com a junta missionária de Pinheiros vamos ouvir a entrevista missionária agora contas com a sua atenção Olá que a graça e a paz este com todos vocês meus irmãos meu nome é Alfonso Cervantes Zárate eu sou casado com a flor Vanessa Vargas minha esposa e nós temos uma filhinha a nossa filhinha Mayumi nós somos parte do conselho missionário somos missionários de aqui da junta missionária de Pinheiros em parceria com a APMT juntos e a igreja do Brasil presbiteriana do Brasil estamos trabalhando para poder plantar igrejas e nosso campo do trabalho é na cidade de Arequipa no Peru estamos enviados para lá para poder trabalhar e desempenhar o cargo de missionário fortalecendo o pessoal o trabalho com crianças e também pastoreando as pessoas as novas vidas que são convertidas para a honra e glória do Senhor o campo missionário lá no Peru a Cordillera dos Santos por ser um país muito accidentado de montanhas de lugares inacessíveis onde não tem estradas onde a estrada é a estrada do cavalo e onde as pessoas têm que caminhar então tem muitos povos muitos lugares ali onde nós crescemos e aprendimos que a tarefa da obra do Senhor tem que ser feita e nós nos sentimos honrados de poder trabalhar nesses lugares subindo as montanhas plantando igrejas construindo igrejas com meus irmãos passando dificuldades sim muitas dificuldades Deus liberou da morte muitas vezes já fomos ameaçados de morte por telefone também por pregar a palavra de Deus nós vimos muitas dificuldades muitas contradições em quanto a política contra nós os evangélicos mas essa é a tarefa temos que trabalhar não podemos desanimar pelo contrário somos convencidos de nosso amado Deus para esse trabalho tão maravilhoso que é a tarefa missionária a avenida de nosso Senhor Jesus Cristo está perto preparemos-nos meus irmãos o evangelho está chegando por todo lugar nossos amados missionários colegas companheiros independentemente das tribulações das lutas das provas do peque-peque dos peixes grandes que querem comernos ou acidentes outras coisas Deus poupa a vida dos missionários Deus poupa a vida das pessoas para continuar fazendo o seu trabalho a pregação da palavra do Senhor seamos como um Luís Vásquez seamos como missionários lá nos índios que preparam o seu peque-peque para os campos missionários prepara tua casa prepara as coisas que você tem para que sejam instrumentos na mão de Deus para levar a mensagem para muitos lugares meus irmãos que Deus abençoe muito um grande abraço amém que bom que bom ver aí o testemunho do pastor Afonso Afonso que Deus seja abençoando a sua vida sua família e todo o trabalho realizado conclama você orar pelos nossos missionários conheça as nossas páginas procure conhecer mais o trabalho da junta missionária de Pinheiros agradeço a sua audiência o apoio do programa de hoje e na próxima terça-feira estaremos de volta com o programa café prosa e missões um forte abraço e tenha um dia abençoado pelo senhor café prosa e missões apresentação Mariano Júnior um programa da junta missionária de Pinheiros realização IPPTV somente adorar a ti louvores vamos te dar somente adorar a ti louvores vamos te dar